milagres na sua vida vai acontecer se você orar se você clamar se você crer ele vai te dar vitória de fazer um vencedor ele vai tirar do peito a ferida ele vai te dar nova vida ele vai ele vai tirar do peito a ferida ele vai te dar nova vida ele vai ele vai mostrar que é deus na sua vida ele vai trazer de volta tudo que você perdeu ninguém pode impedir a sua vitória chegar ele vai tirar do peito a ferida ele vai te dar nova vida ele vai ele vai tirar do peito a ferida ele vai te dar nova vida ele vai ele vai te dar nova vida ele vai te dar nova vida ele vai te dar nova vida De volta tudo o que você perdeu Ninguém pode impedir a sua vitória chegar Ele vai tirar do peito a ferida Ele vai te dar nova vida Ele vai Ele vai mostrar que é Deus na sua vida Ele vai trazer de volta tudo o que você perdeu Ninguém pode impedir a sua vitória chegar Ele vai tirar do peito a ferida Ele vai te dar nova vida Ele vai Ele vai tirar do peito a ferida Ele vai te dar nova vida Ele vai Ele vai tirar do peito a ferida Ele vai te dar nova vida Ele vai Ele vai Vai Se as portas estão fechadas E ver que a felicidade foi embora Não adianta ficar reclamando pra ninguém Se Deus está te provando Ele sabe o que faz E se você já perdeu a esperança de viver E está perdendo as forças pouco a pouco Mas as promessas que Deus tem te prometido Ele jamais tem esquecido Hoje Ele cuida de você Mas as promessas que Deus tem te prometido Ele jamais tem esquecido Hoje Ele manda te dizer Alegra o seu coração A vitória chegou Daqui pra frente Tu és vencedor Hoje esta luta vai passar A prova que estás passando é a permissão de Deus Ele jamais esquece o filho seu Levante tuas mãos e receba a vitória E se você já perdeu a esperança de viver E está perdendo as forças E está perdendo as forças pouco a pouco Mas as promessas que Deus tem te prometido Ele jamais tem esquecido Hoje Ele cuida de você Mas as promessas que Deus tem te prometido Ele jamais tem esquecido Hoje Ele manda te dizer Alegra o seu coração A vitória chegou Daqui pra frente Tu és vencedor Hoje esta luta vai passar A prova que estás passando é a permissão de Deus Ele jamais esquece Ele jamais esquece o filho seu Ele jamais esquece o filho seu Levante tuas mãos e receba a vitória Alegra o seu coração A vitória chegou Daqui pra frente tu és vencedor Hoje esta luta vai passar A prova que estás passando é a permissão Que estás passando é a permissão de Deus Ele jamais esquece o filho seu Ele jamais esquece o filho seu Ele jamais esquece o filho seu Levante tuas mãos e receba a vitória A vitória A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL